Então, qual o plano? A ideia é fazer novas armas para os meus aspirantes a guerreiro. Enviei meu melhor escalador Vals até o Rufanar para pegar material que faltava. Pouca largas deixam sementes de metal úteis no topo da montanha. Devido à desordem, as máquinas são tão perigosas quanto a escalada. Vals ainda não voltam. Já montamos nossa defesa, mas estamos ficando sem tempo. Se a salvadora de Meridiana estiver disposta a nos ajudar mais um pouco, pode pegar o que nós precisamos. Você sabe quem sou. Ruiva, Argo. Luta melhor do que dez guerreiros juntos. Você é bem conhecida. Por que não se vão? Vocês são tão poucos e mal equipados. Você já viu uma flor tão pequena e branca que, quando cai, parece que nevão na primavera? Minha filha é a chama de invernalha. Ela estava com essas sementes no dia em que deu o último suspiro. As sementes dela crescem no bosque, no coração de Entoante, plantadas pelas minhas mãos. Assim como as sementes de cada irmão e irmã que perdemos durante os ataques rubros. Nós. Eu. Não abandono eles. Sinto muito pela sua filha. Os ataques levaram ela. Eu encontrei minha paz a cada caixa que caiu na minha lança. Agora tudo que tenho dela está plantado no bosque. Nenhum Tenek vai me tirar daqui. Todos os utaros levam sementes com eles? Recebemos o sementeiro quando nascemos. Quando morremos, enterro as sementes. Para lembrar a todos que a morte gera vida. É dessa forma que acompanhamos o ritmo do mundo. Por que o caminho até Rufanar é tão perigoso? É uma caverna lagada com espaços imensos, que são desbravados só pelos habilidosos. O lugar sempre foi um abrigo para o meu povo. Mas máquinas começaram a patrulhar as passagens mais profundas desde a desordem. Ainda assim, Entoante e o bosque vivem das águas de lá. Estamos ligados àquele lugar tanto quanto a essas sementes atrás de você. Você não me disse seu nome. Kyo, sou o metalista de Entoante. Mas tudo que você precisa saber sobre mim é que meu plano é manter o meu povo vivo. Graças a você, temos uma chance disso acontecer. Me fale sobre essas sementes de metal. São difíciles de pegar. Os boca-largas as semeiam. Precisa ser rápido para pegar antes que o solo e a água levem elas embora. Mas o metal delas é o mais resistente que já desci. Sem isso, nós temos pouca chance de sobreviver. Se não posso convencê-los a partir, teremos que fazer umas armas. Muito obrigado. Não temos muito tempo. Venha comigo. Por aqui. Com essas sementes e muita sorte, podemos sair com vida dessa situação. Vamos torcer para que esses brotos consigam se defender das máquinas. Não consigo proteger uma área tão grande. E meus joelhos já estão velhos. Me parece que eles optaram por ficar aqui, assim como você. Será a maior luta da vida deles. Quase lá. Fizemos o possível para esconder quem não é capaz de lutar. Mas se cairmos, os Tenekthi vão encontrá-los. Chegamos. E é isso. Tem alguma pergunta? Tô pronta. Boa sorte. Vem me ver na forja quando você pergunta. O veneno envolve o ar nesses campos por aqui. Melhor eu descobrir um jeito de chegar lá em cima. O veneno envolve o ar nesses campos por aqui. O veneno envolve o ar nesses campos por aqui. O veneno envolve o ar nesses campos por aqui. O veneno envolve o ar nesses campos por aqui. O veneno envolve o ar nesses campos por aqui. O veneno envolve o ar nesses campos por aqui. O veneno envolve o ar nesses campos por aqui. O veneno envolve o ar nesses campos por aqui. Imagino que seja o Vaus. Alimentos causados por máquinas. Preciso levar o cementeiro dele para o Kyo. Parece muito importante para o Zutaro. Cavadores. Os mesmos que devem ter matado o Vaus. Agora só precisa escalar essas cavernas. Vamos lá. Os mesmos que devem ter matado. Os mesmos que devem ter matado. Esse verdilho deve dar uns bons cacos. Os mesmos que devem ter matado. Os mesmos que devem ter matado. Os mesmos que devem ter matado. Vamos lá um momento, certo? Posso saltar e usar o lança-gancho para chegar no outro lado. Os mesmos que devem ter matado. Falta pouco. Consegui. Consegui. Achei vocês. Essas sementes que devem ter matado. Vamos lá. 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 O que é isso? Fica calma. Fica calma. Fica calma. Fica calma. Fica calma. Fica calma. Obrigado. 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 Trouxe o que pediu. Chegou no momento certo. Você achou o vals? Eu trouxe o sementeiro dele. Espero ser o último que eu enterro. Mas agora preciso preparar as armas. Espero que seja o bastante. Vai ter que ser. Obrigado. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não.